A Rádio Nacional apresenta A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar Nesta luta do bem contra o mal De um lado a inocência, de outro a perversidade Qual lado triunfará? Acompanhe para descobrir quem será o vencedor da Corrida do Ouro Agora vamos rachar esse dinheiro, não é? Eu prometi 10 Não, mas peraí, você ganhou muito mais do que esperava Vamos rachar isso aí É, e tem mais uma coisa O que que é? Tudo foi feito no seu nome apenas Eu também tenho parte neste apartamento Quem mesmo é? Não é o que consta do contrato de compra O nome que está lá é o meu, portanto... Portanto coisa nenhuma, seu safado Você vai ter que me dar metade de tudo Não diga, e como é que você vai me obrigar a fazer isso? Eu posso saber? Eu vou à polícia e conto tudo quanto se passou aqui E vai em cana no ato Lembre-se que você foi a arma usada para tirarmos tudo do velhote Você é cúmplice Aliás, nós três perante a lei Formamos uma quadrilha de chantagistas e golpistas O Wilson O que que é? Quer fazer o favor de chamar a polícia para a Raquel da Arqueixa? Você tá louco, é cara? Eu não, mas a nossa querida Raquel parece que perdeu o juízo Quem sabe se uma boa temporada atrás das grades não será proveitosa para todos nós Ah, não, não, peraí, não, não Não conta comigo nessa suja, não, qual é? Eu quero meu dinheiro para poder cair fora Você não vai mesmo dar coisa alguma, não é? Quando descontar o cheque eu lhe dou um troco, tá? Suja, seu nojento Eu, eu não quero olhar para essa sua cara cínica nunca mais Nunca mais estou ouvindo Ô Marcos, ela foi embora Melhor para nós Careção? Já passa das seis Levamos um tempão para resolver tudo É, mas valeu a pena Bom, e agora vamos sair para comemorar Tomamos umas e outras e amanhã, logo que o banco abrir, descontamos o cheque Será que não vai dar sujeira? Nenhuma, cara O velhote está morrendo de medo de que a família descubra as atrapalhadas dele Não vai fazer coisa alguma contra nós enquanto tivermos o filme Sim Tá, tá legal Mas, ô Marcos, e depois? E depois, hein? Depois que você entregar o filme a ele Já não terá nenhuma prova Aí ele pode... E você acha que eu sou algum idiota? Não Então eu vou entregar a única arma que possuo nas mãos do inimigo Não, mas você prometeu que... Acontece que ninguém pode acreditar nas promessas de um canalha E eu sou um canalha Vamos sair para, antes de mais nada, eu mandar um amigo meu revelar esse filme Ele fará o serviço rápido e maneiro E amanhã, quando eu falar com o velhote Darei a ele apenas a cópia das fotos Os negativos, juntamente com outras cópias, ficarão comigo Vamos embora É, Titica Se não me interrompa, eu estou fazendo um jogo Não, eu só queria perguntar uma coisa Minha burrecha, estou me concentrando Fica aí quieto, se não vai... Tá bem, Titica Cacá, cá, cala a boca Mas, é... Vou recomeçar o jogo Urumilê, urumilê Alguma coisa? É, muita coisa Nem tudo vai sair como desejamos Vejo cortes, discussões Estou gostando nada Vamos confirmar Trigas, falas Morte Vejo até morte no churro É, certamente o Osmar vai bater aquela casoleta Não, não, não Não é o Osmar Olha, ele está aqui, muito doente Tem outra morte além da dele Quem será? É homem ou mulher? Que eu gostaria de saber Será que eu consigo resposta? Deixa eu ver Que é, Titica? É um homem Filho de algum Ou morte violenta Nada mais Eu não estou gostando nada disso, Salvo Eu tenho feito tudo para que as coisas se encaminhem bem para o nosso lado Mas, olha aí, eu vejo cortes, falas, intrigas, complicações É só o que eu vejo Você já consultou o tarot? Ah, foi a primeira coisa que eu fiz Bem, as cartas não mostram bons auguros Eu acho bom nós irmos embora daqui, hein? Voltamos para a nossa casa na paz de Deus Idiota, covarde Ao primeiro imbecilho você sai correndo, foge Covardão É Mais vale um covarde vivo do que um valente morto Meu pai sempre dizia isso Eu quero um idiota como você Nós não vamos sair daqui, não, Salvo Vamos comprar a demanda E vamos vencer Hoje mesmo eu vou tomar as minhas providências Vou preparar um ebói Filho amor de Deus, Marta, não comece Comece, comece, sim, senhor Se você é idiota o bastante para por covardia abrir mão da sua parte da herança Eu não sou Daqui eu só saio depois do Osmar morto E com muito dinheiro na mão Muito dinheiro Mas pelo que o Osmar disse O testamento nos obriga a ficar ao lado de Lídia Ah, eu não vou ser a maceca daquela leijada Depois que o Osmar morrer eu pego o dinheiro e adeus Lídia que fique aí com a casa, os criados É que aí eu não sou babá de aleijão, não, meu filho Você não tem coração, Titita É, talvez não tenha mesmo Mas eu tenho é barriga, sabe Eu gosto de comer do bom e do melhor Gosto de morar e vestir bem Então vou perder tempo com peguismos baratos Eu tenho tanta pena de Lídia Afinal de contas, ela não tem culpa de ser aleijada, né Eu sei disso, mas eu também não tenho nenhuma culpa no caso Ela que se arranje como achar melhor Tão logo eu ponho a mão no dinheiro Adeus Vou viver a minha vida como gosto e quero Aleijadinha que se recolha a um hospital Ah, ah, ah Nídia Minha filha Você entrou sem bater Isso não se faz Desculpem, é que eu ia passando e ouvir vozes nessa saleta É, eu e seu tio estávamos mesmo falando de você É, é, é Falando de mim, coisa boa ou coisa má? Ah, que isso, querida Então você acha que seríamos capazes de dizer alguma coisa má a seu respeito? É Falávamos bem de você, naturalmente Eu dizia que eu gostaria muito de levar você para fazer alguns passeios, para lhe mostrar a cidade Você passou tanto tempo naquele colégio interno É, é verdade Eu bem que gostaria de conhecer melhor o Rio de Janeiro Pois então Pode contar conosco Não é, Saulo? O que? Eu disse a Lidinha que se ela quiser fazer algum passeio, pode contar conosco Ah, 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 é isso mesmo Você conhece o Catumi? Não interessa, Saulo Tem muita coisa mais importante para Lidinha ver Ah, mas o Catumi também é importante Tem o Sambódromo Tem, tem, ali Tem o que mais, Saulo? Bom, tem o Sambódromo, que é onde as escolas de samba desfiram no Carnaval Tem... Ah, tem uma porção de bêbados, seus amigos, dos quais você deve estar sentindo muita falta, não é? Eu acho melhor mudarmos de assunto É, eu também Vamos dar um passeio muito bom comidinha Mas sabe o que é? Não vai ser preciso, não se preocupem comigo Ora essa, por que não? Porque eu já tenho companhia para fazer muitos passeios Ora essa E quem é essa companhia? Podemos saber? Estamos apresentando A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar Quem vai levar você para fazer esses passeios? Leocádia ou João Paulo? Não, nenhum nem outro Mas então eu não... Marcos, Marcos me convidou e eu aceitei Falei com o papai, é claro Ah, aquele moço Você conhece ele faz muito tempo? Desde que chegamos aqui, não se lembra? Hum, eu sabia, mas é que eu queria que você mesmo confirmasse Pois eu acho que você não deve andar por aí na companhia de um rapaz que ninguém sabe de onde veio Nem a que família pertence Bom, Marcos é amigo de Tia Leocádia e de João Paulo Bom, isso não recomenda nada, minha filha Porque o João Paulo não é lá grandes coisas em matéria de amizades Pois papai gostou muito de Marcos Osmar? Mas onde Osmar viu aquele moço? Lá fora, perto da piscina Marcos foi muito gentil Imaginem que ajudou o papai a chegar até perto da piscina Colocou ele numa espreguiçadeira e está até agora conversando com ele O quê? Aquele rapaz sem juízo levou Osmar para o lado de fora da casa? Mas isso é uma temeridade E o tempo de seu pai ter uma forte recaída Ora, vamos, Saulo Vamos levar Osmar de volta para o quarto dele Ora, vejam só Santo Deus Se eu soubesse, não dizia nada O papai parece tão feliz conversando com Marcos Não se sente melhor aqui fora, Sr. Osmar? Mais ou menos, meu filho Eu já não posso fazer certas extravagâncias Leve-me para dentro, por favor Pois não, pois não, olha Mas eu sou de opinião que o senhor devia tomar um pouco de ar e sol todas as manhãs Ah, vamos ver Cuida de me sentir bem, eu venho Agora, ajude-me a voltar para o meu quarto Sim, senhor Dê-me o seu braço, meu rapaz Osmar Oh, meu Deus Que imprudência Osmar, por que você saiu do seu quarto? Pode deixar, docinho Eu e meu marido levaremos meu cunhado para dentro Espere, Marta Não é preciso Marcos já está me ajudando Mas esse moço talvez tenha seus compromissos Eu não tenho absolutamente nada para fazer Por isso eu vim fazer companhia ao Sr. Osmar Para que ele não se sinta tão só Osmar não está tão só, rapazinho Nesta casa, o que não falta É gente para cercá-lo de todas as atenções que ele merece Muito obrigado, Marta Mas eu prefiro que Marcos me leve até meu quarto Eu gosto muito da conversa dele É um rapaz inteligente Eu gosto de gente moça inteligente Obrigado por se ter preocupado comigo Vamos, Marcos Vamos Por aqui, com cuidado Vamos Ora, veja Osmar parece gostar do moço, né? É, mas isso tem que acabar Esse intruso está se intrometendo no que não é da conta dele Nós temos que arranjar um jeito desse mocinho Não pôr mais os pés nesta casa Não vá criar problemas para depois nós ficarmos em maus lençóis Não me aborreça, Saulo Se eu fosse esperar por você ou seguir os seus conselhos Eu estaria muito bem arranjada Ah, mas eu já sei o que eu vou fazer O que há? É, eu vou ter uma conversa com Leocádia Eu vou meter na cabeça dela Que esse mocinho só está aqui para se aproximar de Lídia Mas isso não é verdade Ah, e eu com isso? Leocádia, no fundo, sonha com o casamento de Lídia e João Paulo Você sabe arranjar encrencas como ninguém, hein, Titi? Isso, é ele mesmo E antes que me esqueça Titi é o diabo que o carregue Vamos falar com Leocádia Venha comigo, ande logo, moleza É, eu convidei Lídia para passear essa tarde de carro Ela quase não conhece o Rio Ela me disse Faz bem Minha filha precisa civilizar-se um pouco, coitada Passou tanto tempo naquele colégio interno O senhor não se aborrece por eu ter convidado Lídia? Claro que não Mas agora deixe-me só, Marcos Não tomar a minha pílula e dormir um pouco Não se esqueça de que sou um homem doente Deixe-me só, por favor Ah, pois não, pois não Olha, mas qualquer momento que o senhor precisar A minha companhia é só chamar, viu? Muito obrigado Você é um rapaz gentil Com licença Um bom moço, um bom moço Ah, essa dor maldita que não me deixa Ah, meu Deus Porque não morro logo Já vai, Marcos Você estava aí atrás desse arbusto? Nem tinha visto Eu gosto de ficar sozinha às vezes Para pensar melhor Então? Está de pé o nosso passeio de hoje à tarde? Claro que está, claro Você não vai almoçar aqui em casa hoje? Não, não, eu Eu tenho os negócios de família para resolver Meus pais são idosos Não moram aqui no Rio de Janeiro Sou eu quem trata de tudo para eles Eu sou uma espécie de procurador Uhum, compreendo Você deve ser um bom filho Pelo modo com que você tratou meu pai Dá para a gente ver Eu adoro os meus velhinhos Ah, sou o maior tesouro que eu tenho nesse mundo Ah, você, eu acho isso muito bonito Deve ser tão bom ter pai e mãe vivos e com saúde Ah, é maravilhoso Meus pais já estão muito velhos Eu sou o último de três filhos Sou o caçula Mamãe já não era nova quando eu nasci Mas, como meus outros irmãos morreram jovens Eles se agarraram muito a mim E eu a eles, não é? Deve ser muito bom ter pais assim Mas não quer sentar-se um pouco? Podemos conversar É, eu não estou com tanta pressa Que não possa dar dois dedos de prosa Com uma moça bonita Bonita eu Não sei onde você viu beleza em mim Nos seus olhos meios e tristes No seu rosto bem feito e muito rosado Não, não, não Não é preciso ficar corada Eu disse a verdade Você é muito bonita, Lídia Seus cabelos têm um tom maravilhoso Reflexo de ouro Embora não seja propriamente loura, não é? Ah, Marcos Se você é assim, você até nem cabula Ah, você estava ocupada, Cadinha? Não, não estou absolutamente ocupada Por quê? Por nada João Paulo saiu? É hora de João Paulo estar na faculdade, queridinha Ah, e o que faz aquele outro? Aquele amiguinho dele socado aqui desde cedo De quem é que você está falando, hein? Do tal de Marcos Olha que aquele sujeitinho não me engana Ele não pode estar bem intencionado Ah, você vê fantasmas em toda parte, Titita Marcos é um excelente rapaz Muito educado e gentil Ah, sim E muito interesseiro também Será que você ainda não percebeu qual é a intenção dele? A intenção? Eu não sei do que você está falando, não Ah, pois então chegue aqui até a janela E constate com seus próprios olhos Veja lá embaixo no jardim Olhe, Cadinha Onde? Olha, ali, naquele banco perto do arbusto Eu não... Ah... Mas... Eles estão de mãos dadas Ah, pois é O menino bonzinho O menino bem educado e gentil Está tentando passar a perna no seu filho Está querendo conquistar, Lídia Será possível? Claro que é E acho que talvez seja tarde Para se fazer alguma coisa contra ele Tarde não Nunca é tarde Para pormos cada qual no seu devido lugar Nunca é tarde Muitas histórias se cruzam nesta corrida Atrás do dinheiro Quem irá se dar bem? Quem irá se dar mal? Acompanhe para descobrir Quem será o vencedor Da Corrida do Ouro A Rádio Nacional apresentou A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Aguiar L necesita Quem é o vencedor A Rádio Nacional Há uma行了 Pobre Sinhagame Associação